Cheguei lá, aquilo lá era uma escola de polícia, aquilo lá formava polícia mesmo, foi bom, foi bom, de verdade, eu trabalhei com ótimos policiais, não vou dizer os melhores policiais da polícia, porque eu não trabalhei em outros lugares, é até demérito para os outros, mas muitos, muitos policiais, ótimos motoristas, ótimos terceiro homem, foi excepcional. Capão Redondo, terra do Mano Brown, né? Terra do Mano Brown, do Racionais, terra dos Racionais, meu, Vila Fundão, Campo Limpo. Como é que foi lá? Assim, o pessoal fala que é dormitório, né, que não rouba lá, não rouba o carro, meu, é um lugar para roubo de carga, roubo de carro, os caras roubam tudo, roubam tudo lá, roubam tudo, o que você pensar, meu? Era um caos de criminalidade, o que era bom para trabalhar? Qual era o tipo de ocorrência mais frequente que tinha lá na época? E de época? Eu peguei época de arrastão de ponto de ônibus, que os caras saiam limpando o celular, limpando bolsa, limpando tudo, peguei época de roubo a banco, que já era o roubo de caixa eletrônico, roubo de malote, ou seja, chegava lá o carro forte, 5, 6 horas da tarde, horário de fechamento, quinto dia útil, e cara de fuzil, metralhador, enquadrando ali, levando. Assalto, assalto mesmo. Depois veio a época dos roubos de caixa eletrônico. Começou o pessoal carregando os caixas, eles carregavam e jogavam para o Fiorino. Aí as empresas de caixa eletrônico passaram a colocar localizador. Aí eles passaram a cortar o caixa no maçarico. Aí depois as empresas colocaram aqueles dispositivos que caso você cortasse estourava a tinta no... Eles passaram a explodir os caixas, então foi evoluído isso daí, né? Tipo, a tecnologia avançava eles também, ela dava um jeito, a tecnologia ainda... O ladrão avançava, meu. E assim, roubo de carga, muita, muita, muita. Você chegou a pegar algum em andamento de roubo a banco, caixa eletrônico? Caixa eletrônico eu peguei, banco peguei, carga vários. Banco 1, caixa eletrônico 2 e carga vários. Vários, vários roubo de carga, vários. Era o Beabá do ladrão lá na região ali do Macedônia, divisa com o Taboão da Serra. Roubava tudo, ladrão roubava tudo lá de carga. Alguma dessas você teve que jogar flores em algum bandido? Teve, teve algumas. Ou ele jogava flores em vocês? Teve, teve sim.